Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e mais uma dica. Galera, hoje no vídeo o Meriva, tá? Tá aqui para manutenção, o pessoal já está trabalhando, vai ser feito aí troca de correia dentada e outros serviços. Porém, pessoal, o cliente, tá? Nos relatou que a luz da bateria está acesa no painel. Então vamos lá, vou aproveitar enquanto eu posso funcionar esse carro. Tá, vou ligar, vamos lá, acendeu o painel, exato, o Vitor está aqui puxando o freio de mão, vamos lá. E a gente observa a luz da bateria acesa no painel e eu vou ligar esse carro. Prontinho, o carro entrou em funcionamento e a gente observa, pessoal, a luz da bateria acesa aí permanente no painel, tá? Isso aí que o cliente reclama. E geralmente, pessoal, tá? A gente costuma colocar vídeo aqui no canal e sempre relatar sobre a luz da bateria acender no painel, tá? Indicando aí que pode ser falha no próprio alternador, tá? Pode ser também até mesmo uma correia do alternador se ela arrebentar, causaria aí esse tipo de falha. Da luz da bateria acender no painel ou um defeito, pessoal, que eu costumo dizer também, geralmente em vídeos que a gente coloca aí, que seria aí um problema no chicote, que é o nosso caso aqui, pessoal. Vou começar? Eu vou desmontar aqui só pra gente mostrar aí direitinho a falha aí desse Meriva. Desliguei o Meriva, comecei a desmontar aqui, soltei aquele tubo, pessoal, e a gente já começa a observar o alternador e até mesmo aonde é que tá o defeito. Tá aqui, pessoal, o defeito desse carro. Simplesmente isso daqui, pessoal, um fio arrebentado. Esse fiozinho aqui, pessoal, ele é ligado aqui numa tomadinha que encaixa no alternador. E esse fiozinho, pessoal, que é responsável pela luz lá do painel da bateria. Então, um defeito aí bem simples, igual eu disse, um defeito aí no chicote. A solução pra essa falha vai ser o quê, pessoal? Eu vou acabar de desmontar, vou tirar essa válvula aqui, tá? Vou tirar essa válvula pra gente ter acesso, soltar a tomadinha e vamos recuperar aquela tomada, tá? Pra gente fazer a ligação aí do jeito que tem que ser. E a gente vai observar que aquela luz vai apagar na hora lá no painel. Liberei o espaço, tá? Tirei aquela válvula, igual eu disse, e já tive espaço, pessoal, o suficiente pra poder observar a tomadinha. A tomada, pessoal, é essa aqui, que é encaixada aqui no alternador. Vamos lá? Pra poder soltar ela, a minha aqui eu já soltei, tá? Ela tem uma travinha aqui, você vai apertar, aí vai puxar. Prontinho, pessoal, tá aqui, ó. É essa tomada aqui. E a nossa solução aqui vai ser o quê, pessoal? Eu vou só recuperar, tá? Essa tomadinha. Vou cortar aqui até eu ter acesso aqui a um pedacinho do fio. Vou soldar um outro fio, tá? Alongando. E emendo ali. E a gente observa aí que o defeito vai aí desaparecer. Vamos lá? Só vou agora pegar essa tomadinha, vou lá na estaçãozinha de solda. Faço uma soldinha no fio e a gente liga ali. E a gente vai observar que esse defeito vai tá desaparecer aí do carro. E antes de ir lá pra estação de solda, pessoal, vou mostrar aqui o jeito que eu recupero essa tomadinha. Mas lógico, tá, pessoal? Isso aqui é opcional. Se eu sei conseguir uma tomada dessa aí em alguma casa de peça, tá? Melhor ainda. Mas no meu caso aqui eu vou recuperar, tá? Vim, peguei aqui uma cegueta, tá? Serrei aqui com muito cuidado aqui em volta. Até o ponto de eu encontrar uma borracha. Retirei esse pedacinho de borracha. E localizei aqui, ó, tá aqui no detalhe, tá? O pedacinho aqui do fio. Agora pego um estilete, descapo esse fio, tá? E faço a solda com outro fio aqui nesse local. Vamos lá? Vou só realizar e a gente mostra aí o resultado. E prontinho. Já soldei aqui um pedaço de fio. Ficou aqui, pessoal, desta forma, tá? Agora só mais um detalhe. Depois que eu soldo, tá? Eu venho agora, pessoal, com silicone aí de alta temperatura, tá? Só para poder isolar aí o local. Temos aqui, ó, silicone de alta temperatura. Tá? E eu vou colocar bem em cima aqui, pessoal, só para poder isolar aqui o localzinho, tá? Para não ter perigo aí de oxidar. Tá bom lá? Com as duas mãos aí fica bem mais simples. Feito isso, vou só aplicar agora o silicone de alta temperatura. Encaixa essa tomada aqui no alternador. Observa, pessoal, eu deixei até um fio mais longo, tá? Para evitar de ficar aqui um fio curto, igual estava aqui no caso, ó. Tá? Para evitar aí esse tipo de falha. Vamos lá? Vamos só executar. E aí sim a gente vai ligar o carro. Serviço, bem dizer, executado. Já encaixei a tomada lá no local. Voltei a válvula aqui para o local para a gente ligar esse carro. E ficou dessa forma. Só falta eu isolar, tá? Não isolei aqui ainda com a fita isolante. Mas vamos lá? Só para a gente ver aí se vai resolver aí o problema do carro. Para a gente observar a luz da bateria lá no painel. Vamos lá? Só para a gente poder ligar. Vamos lá? Vou virar na chave. Acendeu o painel. Tá lá a luz da bateria. Acendeu. Carro desengrenado. E partida. Vamos ver? Prontinho. Pronto, pessoal. Tá lá, ó. Resolvido aí o problema. Um defeito aí bem simples. Tá lá? Apagou a luz certinho do jeito que tem que ser. Tá? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente queria mostrar. Porque geralmente aí a gente coloca vídeo no canal. Sempre, tá? Que a gente mostra lá a luz da bateria acesa no painel. Na maioria das vezes é defeito aí no próprio alternador. Só que com esse vídeo a gente mostra, pessoal, que também, tá? Um simples fio arrebentado que sai aí do alternador. Vai fazer a luz acender lá no painel. Então, a dica é o quê, pessoal? Se de repente acendeu a luz aí do seu carro lá no painel da bateria, não te custa. Se você conseguir, tá? Observar o alternador do seu carro aqui no vão do motor. Observar, tá? Se o fio tá lá certinho. Se não tem aí um fio arrebentado. Igual foi aqui no meu caso. Lembrando, alternador, você vai observar lá um fio grosso ligado no alternador. E um fio fino, tá? Que é responsável aí pela luz do painel. Pessoal, então é isso. Essa foi a dica pro canal, tá? Meriva com a luz da bateria acesa lá no painel. E no nosso caso aqui, a falha, simplesmente, um fio arrebentado. Emendamos. Tá aí resolvido o problema. Naturalmente, se a gente colocar aqui o multímetro, tá na bateria. A gente vai observar aí que o alternador tá girando o carro aí certinho do jeito que tem que ser. Pessoal, então é isso. Só lembrar, toda semana a gente tá aqui com vídeo e dica no canal. Se quiser acompanhar, tá? Vai aí no botão de se inscreva. É só se inscrever. E toda semana a gente tá de volta. Então é isso. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.